ai meu deus a shiuki vai acabar ela caiu filhos eu salvei vocês mas o papai quer derrubar toma não 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 eu vou pegar esse carro aqui não 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 eu vou pegar as motos pra gente sair daqui você nunca vai me pegar shiuki ai meu deus do céu ela é do direito das crianças e agora ela vai vir atrás de mim uhuuu homem aranha está na pista bebê agora ele vai diretamente fugir da shiuki não 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 ai meu deus eu vejo um perigo iminente e ela ta com o carro e o carro é facinho de derrubar alguém da moto ai cadê 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 יכול CSS otária você voou que nem uma borboleta ok ela tá atras de mim ainda isso é perigoso dinamicidade Rafa ai ai tempot dunno Dona me facilita ливai vamos lá amor aqui ai mas a minha aranha sobe na moto sobe na moto Não Ela apurou o pneu da minha moto Eu tenho que fugir até a praia Uhul Estou fazendo aqui Eu estou fazendo skydiving e agora eu consegui Fugir dela eu achei Olha só Eu caí Tomara que ela não me ache Eu vou me escolher dentro dessa casa Eu achei que não pode Consegui fugir dela Toma Te derrubei Não, não Agora eu vou fugir de você e você não pode contar Para o teu grandalhão para ele me trollar Tchau Não Fugir ileso Trolei meus filhos e achei Hulk Ai meu Deus, eu tenho que contar para o grandalhão O que que está rolando Oi Hulk Como é que você está Oi Oi mulher Hulk Olha só Hulk está aqui tomando uma O que aconteceu para você ver aqui agora Está aqui Hulk Fala para mim o que aconteceu Fala Ai Hulk Ai Hulk Eu estou tendo a... Olha por que Você não sabe Você não tem ideia Hulk Olha O Homem-Aranha Ele basicamente Me trollou Ele me jogou Quis levantar E ele simplesmente acabou comigo Hulk E eu Ai eu fiquei assim toda chiqueada Hulk E eu tive que ficar pendurada E eu estou pegando o pisto Para tentar não cair mesmo assim eu cair E ele jogou todos os seus filhos E agora eu preciso do seu ajuda Para fazer esse regulation E esse riquebrado Para você se vingar do Homem-Aranha Fazendo uma super trollagem muito bacana nele E esse é o melhor carro de todos E eu não quero que ninguém faça nada de errado com ele Oh Droga Eu tenho que te mijar em cima desse carro Para desenhar uma mulher O que? Ah não 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 Por que você está me batendo? Não devolve a minha Bugatti Devolve a minha Bugatti Não Droga Eu vou ter que seguir Eu vou parar esse carro em algum lugar E vou ligar em cima do meu carro Ai ainda bem Toma Nossa você fez eu bater no meu carro Ai Tchau Volta aqui Hulk Você não me pega Você não me pega Volta aqui Hulk Volta com meu carro Desgraça O que ele está fazendo? Ai gente Meu Deus do céu Vou ter que bolar um plano Para ficar Acabar com o Hulk Deixa eu ver Deixa eu ver Não 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 Aí não Aí não Toma Toma volta aqui Eu jurava que você ia explodir meu carro Ai volta aqui Você não me pega Ai 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 Capotei Quase capotei esse carro Ainda bem que meu carro tem um radar detector Que eu tenho onde ele está Lá 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 Uhul Ele seguiu por aqui pela frente Ai essa batalha é eletrizante Ahn 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 Uhul Estou chegando grandalhão Uhul Sai de perto Tá Volta com meu carro Você não vai acabar com ele Ahn Ahn Ai 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 Não 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 Ele fugiu com meu carro Ahn Mentira fuma Descafotou Descafotou graças a Deus Eu vou acabar com Ahn Ahn Não consegui Vou ter que tirar isso de alguém Para eu poder pegar o grandalhão Beleza Vamos jogar o carro Eu vou chegar sim Ahn Tá bem Pra bater de mama naranja Ele fala Ahn Cara olha eu vou meijar do seu carro Entendeu? Vou meijar É Eu estou muito apertado Sim Opa Olha meu garoto Parece que esse carro Ai É o carro do meu pai Não é não? Ahn É sim é o carro do seu pai Por quê? Porque você está com ele Nossa que seu pai é um idiota Eu roubo tudo dele Ele rouba tudo Então vai ser um otário Não Desce com meu carro Desce Não Não Nossa maldita Ahn alive Murta um boi caibo Ahn Vai sentar em cima do bão cheiro de urina! Ah, mas não, 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 não! Ah! Ah, agora ele pegou o Hulk! Ah, não, 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 não! Eu peguei! O pôs o perfeito! Uhul! Uhul! É! Ai, me machuquei! Eu acho que o Hulk venceu! Ah, bacana! Agora Hulk parou no trabalho no local estratégico! O que é? Achou que não estou sequindo ele! Eu botei o rastreador no carro e consegui pegar essa moto! O que ele vai fazer ali? Uhul! Aqui! Pode! Vai ao Maranhão! O Hulk simplesmente vai vir que deixa você! Quer saber? Quer saber? Esse carro não vai ser meu nem dele! O que ele vai fazer? Vou mijar no carro! Não, não! Ele está mijando no meu carro! Não! Ah, toma! Não, não, não! É bugado aqui! Toma! O Hulk! Bazuca no seu p... É! É! Acabei com você e com meu carro! Agora vai mijar! Você vai ver onde eu vou mijar! Toma aqui! Nojento! É, galera! Em 2022 vocês não podem ser orgulhosos do que você tem! Na verdade, tudo é material, né? Tchau!